Hoje eu tenho que sair, eu tenho que ir Vamos comemorar, deixe de pensar Hoje eu tenho que sair, eu tenho que ir Vamos comemorar, a vida é pra sonar Sente esse som É isso aí galera, vamos lá gente Curte esse som É isso aí gente, a vida é uma só Ela é muito curta Hoje eu tenho que sair, eu tenho que ir Vamos comemorar, a vida é pra sonar Sente esse som Música Música